Olá, boa tarde. Já estamos no ar com as principais notícias que movimentam o dia. O presidente Jair Bolsonaro acatou o pedido do governador do Ceará, Camilo Santana, e prorrogou até o dia 6 de março a permanência das Forças Armadas para a garantia da lei da ordem no Estado. O prazo de atuação dos militares no Ceará vencia nesta sexta-feira. A presença das forças no local foi solicitada ao governo federal por causa da paralisação da polícia militar. A greve é considerada ilegal pela Constituição, por isso as autoridades chamam a mobilização de motim. Em nota, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que acredita que a situação deva ser normalizada nos próximos dias, prevalecendo o bom senso. E o presidente Jair Bolsonaro viaja ao Uruguai neste domingo para a posse do novo presidente do país, Luiz Lacali Pou. O Itamaraty destacou hoje alguns dos principais temas de interesse mútuo entre os dois países. Os mais importantes são os que dizem respeito ao trabalho conjunto na região de fronteira, onde habitam 800 mil pessoas. E aí os temas são variados, vão desde os temas de segurança até os temas de prestação de serviços públicos compartilhados. Há outros temas, temas de infraestrutura, uma série de obras que são de interesse do Brasil e do Uruguai, evidentemente que terão que ser objeto de licitação, de projeto, mas que são obras que há muito precisam ser realizadas, pontes, hidrovia. Agora uma notícia para quem quer fazer intercâmbio de estudos entre os países do Mercosul, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, que fazem parte desse grupo. Professores, estudantes e pesquisadores vão ter, a partir de agora, direito a visto gratuito quando solicitarem residência temporária em um desses países. O acordo sobre gratuidade de vistos para estudantes e docentes foi promulgado pelo presidente Jair Bolsonaro e publicado hoje no Diário Oficial. A medida vale para alunos de graduação, pós-graduação ou de cursos secundários de programas de intercâmbio de instituições governamentais e não governamentais. E também atende professores e pesquisadores de estabelecimentos de educação ou universidades. Agora uma última informação. O Brasil monitora 182 casos suspeitos de coronavírus. 71 já foram descartados no país, que permanece apenas com o registro de um caso confirmado da doença no estado de São Paulo. Os dados foram divulgados agora há pouco pelo Ministério da Saúde. E mais cedo, por meio de nota, o Conselho Federal de Medicina expressou preocupação com a adoção de medidas para garantir o bem-estar da sociedade. No texto, o CFM informa que tem participado das discussões promovidas pelo governo e contribuído com a elaboração do plano de contingência para o atendimento de prováveis vítimas. O governo agora fica por aqui. Até a próxima edição.